Festas e Eventos TV é um oferecimento de Farmalab Manipulação, a fórmula perfeita de confiança e saúde 3325-1001 Olá, você está no interview do programa Festas e Eventos TV e hoje eu tenho o prazer e a honra de entrevistar uma ícone do balé brasileiro, Ana Botafogo Prazer em recebê-la aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Prazer o meu aqui de estar aqui conversando com você Como é que a dança ou o balé surgiu na sua vida? Bom, foi desde pequena, fui levada pela minha mãe que gostava muito de balé e eu comecei os primeiros passos com uma bailarina que era do Teatro Municipal do Rio e era uma professora que tinha perto de casa onde eu fazia uma iniciação musical tinha uma bandinha, onde eu e meu irmão Que idade você tinha mais ou menos? Tinha seis anos de idade Então as primeiras noções foi com essa idade Mas primeiro era uma brincadeira, mas eu logo me encantei Eu acho que a professora viu não só que eu gostava mas já tinha uma certa musicalidade Mas com quase onze anos de idade é que eu entrei pra academia de balé Lê Day U que tinha sido uma importante bailarina lá no Rio de Janeiro E lá eu cursei toda essa academia e comecei já a dançar Aí lá eu nunca mais parei Acho que com onze anos até hoje nunca mais parei Certo E a influência disso? Sua mãe, você falou que ela gostava um pouco mas tinha alguém da família que dançava? Ou era... Não, eu acho que eu fui assim Eu tinha uma bisavó que tocava piano e cantava Mas... Tem um lado artístico aí na família? Tinha, eu acho que tinha uma veia artística Eu sou descendente de italianos por um lado de portugueses por outro acho que como a grande maioria dos brasileiros mas eu acho que tinha essa minha avó italiana essa bisavó que cantava e tocava piano eu acho que talvez daí um pouco a veia artística não sei Minha mãe sempre gostou muito mas nunca teve oportunidade de fazer muito balé e eu acho que meu avô também naquela época não queria muito uma filha estudando balé Por quê? Tinha preconceito? Ah, naquela época tinha Nossa, eu fico imaginando que poderia ter um preconceito se fosse um homem fazendo balé Não, mas até que a mulher tinha também e ele não queria aquela mais Não era bem visto? Acho que não Numa época não porque se expunha pernas, braços de fora não sei coisas de antigamente mas imagina ele que depois teve uma neta ele chegou a me ver ainda adolescente só dançando mas ele gostava era coruja mas jamais eu acho que ele imaginou que essa neta faria uma carreira tão longa E como é que foi o olhar da sua mãe ao decorrer do seu crescimento? Olha, minha família a vida toda me acompanhou e me incentivou minha mãe, meu pai e eu tenho um irmão economista também que não tem nada com arte mas jogava futebol quando era adolescente também enfim, eles sempre me incentivaram porque assim, quando a menina é adolescente até hoje também a família tem que estar muito presente porque às vezes a família quer viajar quer ter férias mas quando a menina tem ensaios de balé não pode fazer outra coisa se não os ensaios de balé Então a família tem que dançar junto Tem que dançar junto A família tem que dançar junto E eles sempre me incentivaram muito me apoiaram quer dizer, eu sempre fui muito encantada mas tive aqueles momentos tristes quando às vezes a gente se machuca quando tem algum problema físico quando a gente não pode dançar quando a gente não pode dançar e eles sempre tiveram próximos sempre estiveram me apoiando e sabendo que isso ia passar porque fisioterapia faz parte da vida da bailaria É um assunto que a gente vai falar um pouquinho mas a gente vai para um pequeno intervalo E voltamos logo em seguida Festas e Eventos TV é um oferecimento de Murano Buffet Cada detalhe pensado para ressaltar o brilho do seu evento 3306 9093 Voltando do nosso intervalo está no interviu entrevista Ana Botafogo estamos batendo um papo aqui falando um pouco da vida que ela tem dentro do nosso país aqui muitas histórias e fora também, né? Para contar mas vamos voltar um pouquinho lá quando criança você amadurecendo você crescendo quando você começou a falar eu quero tratar isso como profissão Na realidade era mais um sonho antes de eu dizer quero como uma profissão porque a gente tem que falar a gente tem que ter um olhar assim de 30 anos atrás hoje em dia o país tem muitos festivais de dança tem um movimento de dança mudou a cultura, né? maravilhoso e mudou muito ao longo desses anos houve uma popularização que eu acho que até eu tentei fazer um pouco dessa popularização aí ao longo dos anos Não, mas você tem participação nisso E o que que acontecia lá? A gente tinha poucos festivais a gente tinha poucas oportunidades e também poucas companhias de balé No Rio de Janeiro nós tínhamos o Teatro Municipal do Rio de Janeiro Então era um grande sonho entrar para o Teatro Municipal E muita gente queria entrar Mas eu acho Muita gente Mas era meio um sonho impossível Os alunos mais as alunas mais adiantados da minha academia né já tinham tentado fazer prova para o Teatro Municipal às vezes entrava um tinha uma vaga Tinha que ter uma situação financeira mais Não, não Não precisava? Não, não Talvez para aprender o balé Mas também as escolas tinham bolsas de estudos e tal Mas assim para entrar numa companhia de balé você tinha que passar um exame Teatro Municipal tinha os exames mas eram poucas vagas Eu achava que era um sonho Então assim eu fazia mas eu já tinha 17 anos fiz vestibular entrei para a faculdade e eu ainda não era bailarina profissional Faculdade de? Nesse momento faculdade de letras e que era o meu sonho eu achava que eu ia ser tradutora Você escreve poesia ou não? Não Não escrevo não Não sou boa de escrever não Mas eu achava que eu ia fazer tradução simultânea que eu adorava sempre gostei muito de línguas e eu achava que eu ia ser uma tradutora simultânea E no fim virou uma tradutora de sentimentos com expressão corporal De emoções Exatamente E aí o que aconteceu foi que eu tive a oportunidade de ir para Paris me aperfeiçoar estudar francês fiz um curso lá na grande lá não na Sorbonne de línguas e eu fui claro que o meu sonho era poder me aperfeiçoar no balé Aí você já aproveitou Claro E o que aconteceu foi que quando eu estava dois meses e meio lá eu ia fazer talvez quatro meses e ia voltar para o Brasil Mas quando eu estava dois meses e meio lá eu passei uma audição que é um teste Porque você não foi para lá para fazer a dança você foi para fazer É Eu fui para fazer os dois porque eu queria um aperfeiçoamento na dança que foi interessantíssimo A gente está falando numa época que não tinha internet que a gente não via o que acontecia lá não via as outras alunas as outras bailarinas Então eu saí Só ficava no imaginário Eu saí de uma situação de ser a bailarina de destaque da minha escola de balé para de repente eu entrar no mundo da dança onde eu não conhecia ninguém onde a exigência era muito grande e que foi fantástico Era disso que eu precisava Eu precisava de mais desafio Eu precisava de mais emulação e eu precisava de ter parâmetros maiores do meu Fui sozinha Na realidade eu fui para a casa de um tio diplomata que estava em Paris para a casa da família dele Mas fui sozinha pela primeira vez e numa época que a juventude Hoje eu acho que a juventude é muito mais desenvolvida mais desenvolta Nós não éramos tanto assim naquela época eu acho até mesmo pela falta da internet pela falta Não tinha DDI Só para você ter uma ideia Quando eu falava com os meus pais era através de telefonista levava horas para essa ligação ser feita Então eu fui Fiquei muito sozinha Quer dizer Quando eu fui recebida pela minha família pelos meus tios Sem problema Mas dois meses e meio depois eu recebi um contrato profissional de uma companhia excelente na França Só que eu precisei mudar de Paris e ir para Marseille no sul da França Aí sim lá eu fiquei absolutamente só Mas numa companhia maravilhosa Meus pais entenderam que era necessário fazer ousar ir para uma cidade sozinha e ver se eu ia gostar se aquilo era aquilo E na primeira semana eu disse é essa a vida que eu quero para mim E ali eu me entreguei de corpo e alma e virei bailarina Aí primeiro fui bailarina profissional lá na França para depois eu voltar para o Brasil e aí depois é mais ou menos essa trajetória de trinta e tantos anos que vocês comentam Ana, mais um intervalinho e a gente já volta dentro de instantes Festas e Eventos TV é um oferecimento de Samis micropigmentação de sobrancelhas fio a fio e 3D trinta e dois onze zero zero trinta nove um três dois trinta trinta Estamos de volta aqui no interviu entrevista na Botafogo e ficou uma perguntinha lá no outro bloco Ana é que você se tornou uma bailarina profissional e começou a ganhar dinheiro com isso e no Brasil as bailarinas também já ganhavam ou ganhavam menos como é que funcionava Naquela época eu ganhava por exemplo bailarinos do teatro municipal era isso até que eu acho que eu não completei haviam poucas companhias de balé no Brasil e essas sim esses grupos profissionais ganhavam acho que o salário era bem pouco era naquela época era pouquíssimo e isso foi melhorando muito ao longo dos anos e claro eu na Europa passei a viver do meu salário nós tínhamos um bom salário era uma companhia que viajava muito então foi um começo de profissão maravilhoso para mim eu aprendi muito com essa companhia que viajava era uma companhia internacional chamava Ballet de Marseille do Roland Petit que era o nome do coreógrafo existe até hoje o coreógrafo acabou recém morreu mas a companhia existe lá em Marseille e quando você viaja para a Europa você vai visitar você mata a saudade eu fui visitá-los mas agora eu já não conheço mais ninguém porque há uma rotatividade de bailarinos muito grande na minha época era uma era uma companhia muito internacional com muitos estrangeiros o que também facilitou a minha chegada lá porque quando eu cheguei eu ainda eu entendia muito bem o francês mas quase não falava e porque eu tinha recém chegado na França porque eu morava com meus tios e falava português o tempo todo então quando eu cheguei mas eu fui muito bem acolhida porque eram muitos estrangeiros então estrangeiro sabe o que é ser estrangeiro na França principalmente na França é na França que eles eram mas lá foi muito bom eu tive uma experiência maravilhosa eu queria falar sobre essa experiência o que amadureceu na sua carreira e o que você trouxe de volta para o Brasil bom, primeiro eu amadureci na vida porque era a primeira vez que eu morava sozinha que eu cuidava de mim que eu fazia comidinha para eu comer numa época que não tinha comida aquilo essas coisas hoje em dia tudo muito fácil tudo muito fácil você sentiu saudade liga o Skype lá mãe não, eu passava um ano sem ver a cara a face dos meus pais você mandava fotos mandava cartas era tudo carta ou eu gravava fita cassete lembra de fita cassete lembro porque eu achava que às vezes o relato ao vivo era mais tinha mais as cores do momento as emoções do momento do que só uma carta então a gente tem muitas trocamos e tinha aqueles cartazes assim dos espetáculos lá tinha seu nome alguma coisa assim eu era uma menina de corde baile eu estava começando ainda não tinha meu nome em destaque não você lembra a primeira vez que teve? lembro a primeira vez minha mãe foi logo lá porque teve um primeiro espetáculo isso até é curioso é engraçado que o primeiro espetáculo foi 15 dias depois que eu cheguei em Marseille então eu comecei a aprender alguns balés mas ainda não dava tempo de eu conhecer o repertório e tinha um balé que o todo corpo de baile o grupo fazia tinha um casal principal de bailarinos e eles dançavam era um balé sem música e nós do corpo de baile fazíamos a percussão fazíamos certos sons para que esse balé acontecesse na nossa frente então na realidade eu estreei na França a minha estreia internacional sem fazer nenhum passo de balé foi sentadinha no chão fazendo percussão fazendo barulhinhos e não sei o que e falando também e aí eu precisava falar alguma coisa num determinado momento é difícil a gente treinava isso eu tinha um polonês de um lado e um japonês do outro e aí eu resolvi cantar o hino nacional aí eu falei ah, vou cantar tô feliz mas eu amo a minha pátria vou cantar o hino nacional então ali durante um minutinho que cada um tinha que falar alguma coisa eu cantava o hino nacional minha mãe na plateia emocionadíssima foi lá ver a minha estreia e depois graças a Deus aí eu comecei a dançar você está me falando uma experiência sua primeira experiência no palco mas eu quero te fazer uma pergunta agora qual que é o seu sentimento qual que é a sua emoção quando você pisa no palco já se passaram alguns anos muitos anos mas sempre tem as pessoas perguntam se eu fico nervosa eu acho que sempre a gente sempre a gente trabalha com físico trabalhamos com corpo claro que eu treino muito pra que tudo dê certo mas às vezes um movimento a mais um sei lá um problema técnico um refletor que possa queimar tudo isso pode te desconcentrar um pouco da concentração a bailarina clássica que está sempre na pontinha do pé e que é um um diâmetro muito pequeno a gente pode desequilibrar enfim eu acho que dá aquele medinho aquele tem uma certa adrenalina que corre que eu acho que é importante isso é o bom né isso é que é o bom pra gente poder se você entrar sem emoção nenhuma só fazer a coisa técnica sem alma eu acho que falta alma exatamente então eu tenho isso eu adoro estar em cena é claro que agora estou diminuindo bastante até quando o Neide me convidou pra vir a Campo Grande eu falei ai Neide não sei se eu vou ainda estar dançando e estou querendo sair dos palcos falei com ela mas ela me convenceu e aqui estou muito bom vamos pra mais um intervalo mas eu vou deixar uma pergunta aqui se é possível hoje no Brasil viver da dança viver do balé e ganhar dinheiro e não ter que trabalhar em outras coisas você confere essa resposta daqui a pouquinho